Hum, vamos matar o suplemento hoje, qual vai ser a escolhida, hum, linda, hum, um box mais rápido que você já viu na internet. Hum, meu copo finalmente, que eu tava esperando, ó, copinho, não vou mostrar a marca, senão vocês vão ficar enchendo meu saco, quero meu whey protein, né, meu whey, meu whey protein, mas não tá aqui. Não quero whey, não tenho whey, não tem whey, não tem whey protein, né, aguento mais que assim, whey, 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 whey. Pera que eu vou botar o whey. Como é que eu vou tirar o whey daqui sem tirar tudo assim? Pera aí. Não tem como tirar ele, vou botar lá fora. Vou levar lá fora. Pra que colocar tanto isoporzinho na embalagem? dkg, não tem como tirar tudo assim. Cãozinha, dar o bruxo aqui. Agora sim. Agora sim. Agora vai ter bicho de uma vez já. Filhão de bicho Tá meu whey aqui Whey Certo? Um box profissional é assim Aí ó O cacho também vai pro lixo também Certo? Whey agora de balde também Certo? É isso aí Falou mas não bada